Grupos de canais Canais de grupo, grupo channels, permitem que você agrupe trilhas. Assim você pode manusear um único controlador a idade de 3, 4 ou 5. Vou agrupar essas três trilhas de guitarra aqui. Clique duplo na coluna track e escolha add group channel track. Essa trilha pode ser mono, estéreo ou surround. Escolha estéreo e clique em OK. Dê nome às trilhas. Então vamos chamar essa de guitarra G. Agora abra o mixer, que é encontrado no menu Devices, e você verá seu canal de grupo no final. Certifique-se de que a parte superior do mixer esteja ligada no extremo inferior esquerdo. Agora pegue suas guitarras e mande as saídas para o canal de grupo que você criou. Agora temos um controle de volume somente para as guitarras. Um canal de grupo tem as mesmas funcionalidades de um canal comum, no qual você pode apertar o botão E, acrescentar o insert, ajustar a equalização e enviar para canais de efeitos. Você também pode adicionar canais de grupo na janela VST Connections, encontrada no menu Devices. Adicione um canal de grupo aqui e o mesmo diálogo aparece, criando um canal de grupo para você. Não há diferença onde você cria o canal, eles são a mesma coisa. Anticione um canal de grupo, criando um canal da água para si, mas não causa um canal, quando nós encontramos. Obrigado.